Só existe uma coisa melhor do que construir um cofre cheio de ouro e dinheiro sonante É poder nadar nele DJ Luizinho Precisa gritar o eleque Receba vai Essa daqui é mais uma GH, tá? Foi dada, largada, executa a bagunça Que eu tô sem parada, largada Com as puta 24k na seda, 24k na lupa Estrela no cordão, tá estrela na navulsa Isso já mete bilhões Na pura calma, passo a passo Nasci que igual tio Patinho Operando as exportações Da sativa, dos dólares E as gostosa da gringa Se eu vou de torno ou lacoste, eu não sei De novo evoco, de poche, é talvez Quer jantar lá no pontual Degustar no Paris 6 Quer que eu te coma na cama ou na caranga que eu lancei No modo tio Patinho As que nós opera de correria em correria Fazendo uma merra Acompanha a rotina dos favela As salas, vistas, baby, a vista e dá pra quem lidera Tipo tio Patinho Só de moedinha Juntando a nota, eu fiz a cota pra mandar tracar as flutinha Pião em Floripa, quase melhor da lista Posso ficar tranquilo, tio paga com a roletinha Se ligou nada na quebrada, na beira Toda zerada Fazer cova, se ataca, se tocar não entende nada Que eu tô mais uma vez pra tirar meu parado Que eu tô mais uma vez colando tranquilo e esbaratinado Que eu mais uma vez vou ter que assinar o desacato Deixei bigode de bosta toda atacada Tipo tio Patinho Só de moedinha Eu fiz uma hora o que eu não contei numa vida Tipo eu na gringa Doido na avenida Fuma nas melhores machanas Beber de bis Tipo tio Patinho Só de moedinha Eu fiz uma hora o que eu não contei numa vida Tipo eu na gringa Doido na avenida Fuma nas melhores machanas Beber de bis Pago rocheiro Fazendo dinheiro Pra trazer as gramas eu vou ligar pro fazendeiro Desacreditaram Já me humilharam Mas é inevitável que nós vai chegar primeiro E não precisa entrar em danger Não se assuste se eu brotar de ranger Com a gente pequena e que tem a bunda grande Com a gente pequena e que tem a bunda grande Puta cara eu pago com o salário do like Ela quer se entorpecer Trouxe a GXMB Não tem mais o que fazer Desce até o chão quero ver Ela quer se entorpecer Trouxe a GXMB Não tem mais o que fazer Desce até o chão quero ver Não tem mais o que fazer Tipo Tio Patinha Tomando uma mídia de moeda em moeda Tô patrão Festa todo dia Chama de Floripa Na casa do Gugu é revoada de ladrão Xerase muito linda Trajada Do jeito que a gente gosta Harmonizada Silicone Boca Rosa De preferência usa Prada Gucci ou Balenciaga Essa bebê é cara E na vestinha dos malandos Só cola modelo Que já rodou o mundo inteiro Ela chegou do estrangeiro E tá desse jeito Jogando na cara Fumando um beck Tá com um zoninho vermelho Eu tava de Porsche Tirei a capota Tava mal sozão Pela minha quebrada A Juju na face O corte de maloca E aquela peita bonita da Prada O cordão de ouro Com pingente de Jesus Que me traz a paz Que me traz a luz Longe da escuridão O bonde segue Fazendo o dinheiro Esse é o bonde do sete Tipo tio Patinha 4M na pista Fazendo o dinheiro E tacando nessa vozinha Tipo tio Patinha 4M na pista Fazendo o dinheiro E tagando nessa vozinha Tipo tio Patinha 4M na pista Fazendo o dinheiro E tacando nessa vozinha Tipo tio Patinha 4M na pista Respeita caralho Tomamos essa alta mídia Ela me disse que eu sou tipo a tinha delas E que eu dou grife pra desfilar na favela Me viu no clip, bolo da p... na tela Disse, me disse, fofocou com a amiga dela Olha, mas tá parando toda quebrada De bala em baia e pelas madrugada Só tá mandando caminhão de vaca Na mesa dela, combo de garrafa O pagode é clima, carnaval com céu azul Cerveja gelada, churrasco e mafu Tô vindo sensação no samba de malandro No pagode é clima, carnaval com céu azul Cerveja gelada, churrasco e mafu Tô vindo sensação no samba de malandro No pagode é clima, carnaval com céu azul Bola na favela e vê se tá tudo bom Se não fosse os maloqueiros era mó situação Agora eu fiquei rico, mas eu não osteto Vida de bandido, tô fazendo vento Tipo tio Patinha, sou artista do momento Lancei gome, mas da bordo sou o mesmo maloqueiro Agora eu fiquei rico, mas eu não osteto Vida de bandido, tô fazendo vento Tipo tio Patinha, sou artista do momento Lancei gome, mas da bordo sou o mesmo maloqueiro Tipo tio Patinha, só de moedinha Junto é nota, eu fiz a cota pra mandar Tracar as fredinhas Pião em Floripa, quase melhor da lista Pode ficar tranquilo, tio paga com a roletinha Tipo tio Patinha, só de moedinha Junto é nota, eu fiz a cota pra mandar Tracar as fredinhas Pião em Floripa, quase melhor da lista Pode ficar tranquilo, tio paga com a roletinha Tipo tio Patinha, 4M na pista Fazendo dinheiro e tacando nessa vazia Tipo tio Patinha, 4M na pista Respeita caralho, tomamos de assaltar mídia DJ Luizinho, precisa gritar, moleque Receba pai, essa daqui é mais onda GH, tá? O Lubia dos teclados Tipo tio Patinha, só de moedinha Junto é nota, eu fiz a cota pra mandar Tracar as fredinhas Pião em Floripa, quase melhor da lista Pode ficar tranquilo, tio paga com a roletinha Tipo tio Patinha, só de moedinha Junto é nota, eu fiz a cota pra mandar Tracar as fredinhas Pião em Floripa, quase melhor da lista Pode ficar tranquilo, tio paga com a roletinha